Nos últimos dias, os jogadores do Pato Basquete, única equipe do Sul do Brasil no NBB, treinaram forte. Este, realizado na manhã desta terça-feira, foi o último antes do jogo contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no ginásio do SESI. Até agora, o Pato Basquete disputou 20 partidas pelo NBB. Apenas duas vitórias, 18 derrotas, restam ainda 10 jogos. E vencer, neste momento, é importante para o ânimo da equipe e também da torcida que sempre vem apoiando. A gente sabe a dificuldade que é de chegar no playoff agora, mas a gente está aqui para ganhar. Então, independente de ter chances ou não, a gente vai sempre dar o nosso melhor para conseguir o maior número de vitórias e terminar deixando a equipe do Pato na posição melhor possível na tabela. Não só pela gente que está aqui dentro de quadra, mas pela torcida que sempre nos apoia, sempre enchendo o ginásio. Nossos patrocinadores, diretoria, todo mundo que está se esforçando ao máximo para fazer isso aqui a melhor coisa possível. Então, a gente sabe a importância das vitórias e vamos em busca. Se tiver 1% de chance de ir para o playoff, ativar a tradição 1%. Para o técnico Dedé, a equipe tem que superar a síndrome do intervalo. Sempre começa bem e acaba sofrendo nos dois quartos finais da competição. Para o jogo contra o Ceará, tem todo o elenco à disposição. Só o Isaac deu uma torcidinha no pé, mas ele está segurando para ele para quarta-feira ele estar bem. Ainda faltam 10 jogos e se esperam as vitórias para manter a torcida entusiasmada. A primeira participação no NBB está servindo para projetar um ano melhor na próxima temporada. A gente vai tentar manter a base do time, com certeza, para a gente não sair do zero. A gente sabe que tem pouco tempo de vivência, principalmente da parte dos meninos. Então, a gente vai tentar manter a base, que com certeza na temporada que vem vai vir muito mais sólido, muito mais competitivo do que a gente estava esperando para esse ano. A gente vai tentar manter a base do tempo.